Dragon Ball GT Oi, eu sou o Goku. Ah, desta vez tudo que existe neste planeta é gigantesco. Tenho certeza que vamos achar aqui uma das esferas do dragão. A Pan foi capturada e não achamos a esfera do dragão. Que azar! Encontramos uma das esferas do dragão dentro do dente de um gigante. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball GT será... O Dentista Goku.